12 Benefícios do chá de sene para a saúde Os benefícios do chá de sene são diversos, pois, ele possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o sene é uma erva nativa do Oriente Médio, África e Ásia, contudo, é cultivada em vários países, incluindo Brasil e Estados Unidos. O chá de sene é consumido desde o século IX para combater problemas digestivos e auxiliar no tratamento de cólica abeliar. Contudo, também é utilizado para tratar doenças do fígado e respiratórios, febre, gases, fissura anal, hemorroidas, doenças venéreas, pressão alta, colesterol alto, obesidade, dentre outras condições de saúde. Benefícios do chá de sene Benefícios do chá de sene As substâncias contidas no chá são capazes de acabar com os gases e com a prisão de ventre e de diminuir o sobrepeso causado por problemas de constipação intestinal. Benefícios do chá de sene para a saúde 1. Auxilia na perda de peso Os benefícios do chá de sene é comumente recomendado para a perda de peso, uma vez que pode ajudar a eliminar o excesso de toxinas e resíduos residuais no cólon e nos tractos digestivos. 2. Tratamento da indigestão Este chá é eficaz no fornecimento de alívio de azia, náusea, gás, inchaço e uructo associados à dispepsia. Ainda diminuir a acumulação de gás no estômago através de suas fortes ações purgativas. 3. É um diurético Os benefícios do chá de sene agem como diurético, o que significa que pode ajudar a desintoxiar o corpo estimulando a mixão que libera o excesso de sais, gorduras, toxinas e água do corpo. 4. Trata de infecções cutâneas Esta bebida é eficaz no tratamento de infecções cutâneas, como acne, bem como condições inflamatórias, como eczema. A acetona e o etanol podem combater os micro-organismos que causam acne. 5. Combate infecção parasita Os compostos, como os senoides, não são apenas laxantes em vigor, mas também antiparasitárias, ao erradicar vermes intestinais e outros parasitas no intestino. 6. Age como laxante natural Este chá é um laxante natural bem conhecido que pode ajudar a tratar problemas de colom e auxiliar na perda de peso. 7. Saúde dos rins Os benefícios do chá de sene é conhecido por combater o aparecimento de pedras nos rins e as cólicas renais e por limpar e estimular os órgãos. 8. Elimina as inflamação e dores O sene tem sido usado para uma ampla variedade de condições inflamatórias, incluindo dores de cabeça, febres e inflamação de articulações e tecidos. 9. Limpa o intestino Este chá as na momentânea para limpeza rápida do intestino, pode ser usado para estimular os movimentos intestinais. 10. Elimina as hemorroidas Devido a sua propriedade anti-inflamatória natural do chá de sene, ajuda no tratamento de cortes analógicos e hemorroidas porque pode ajudar a diminuir o inchaço e permite uma cura rápida. Sene Sene 11. Combate várias doenças Os benefícios do chá de sene servem para ajudar no tratamento de prisão de ventre, cólica abeliar, febre, gases, fissura anal, hemorroidas, impinge, doenças venéreas, doenças causadas por fungos, pressão alta, colesterol alto, doenças da pele e dos olhos. A descrição 2. 13. 15. 17. 20. 23.